E agora, um cara que São Paulo ama, São Paulo cantou muito sucesso nesse palâmbro e vai continuar cantando, Vladimir Rosa, Moçada de Palma! Muito obrigado a Deus pela oportunidade de cantar mais uma vez, principalmente nesse espaço, os que sempre nos olharam, sempre nos ouviram, sempre, mas nunca nos escutaram, nem olharam nos nossos olhos. No palco da sociedade, ódio, ator, negro só quer felicidade, representar não foi fácil, Cem anos de liberdade, pra inglês ver, que não foi verdade, representar não foi fácil, Cem anos de liberdade, pra inglês ver, que não foi verdade, te chamam sim, De neguinho, pelé, com oitão, vagabundo, Vigais soltas, correndo pelo submundo, De gadão, marumão, pra cabeça e tanta repressão, pra isolco, Oito, onde está o valor, de rainha que ela é beneditada, Silva de mãe, menininha, Gilberto Gil, quem não viu, Simplesmente aplaudiu, o pulo de João, até Jós, garagão, carnaval, Tradição, cartola, camelão, grande hotelo e mais, Já não dá pra acertar, logo o pulo escreveu, como se construiu, nosso imenso Brasil. Reagir, 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 pro sistema sentir, Que a forma correta de se libertar e viver, resumir, resumir, reagir, pro sistema sentir, Que a forma correta de se libertar e viver, resumir, resumir, Pois, onde está o valor, de rainha que ela é beneditada, Silva, Mãe, menininha, Gilberto Gil, Seu menino Guilherme Matilde, simplesmente aplaudiu, Inocenso Tobias, Geraldo Filme, E a forma correta de se libertar e viver, resumir, resumir, Reagir, pro sistema sentir, e a forma correta de se libertar e viver, resumir, Vem comigo! Valeu, Zumbi! Valeu, Zumbi! Ofereço a apresentação de hoje à minha mãe e à minha filha que estão na plateia. Um beijo para vocês, meus amores.